Música Olha gente, mais da metade do povo brasileiro, está aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesse último censo, mostrando com clareza que nós não somos brancos e muito menos europeus. De jeito nenhum nós somos bestiços, mulatos, pretos, uma minoria branca aí. Ah, não vou falar região não, porque é preconceito também. Mas é a realidade do nosso povo, é a real do nosso povo. Nós estamos num mês da consciência negra. Quando a gente fala consciência, a discussão é maior. Nós não estamos falando de libertação de escravos. Nós não estamos falando de uma história que nos contaram, que parece até romântica. Nós estamos falando de luta, que permanece hoje. Eu tenho uma música que eu gosto muito, cada camburão, você sabe o que é camburão, né? O carro da polícia. Tem um pouco de navio negreiro. Marcelo Iuca, que já se foi, poeta carioca, que conhece bem a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Cada camburão tem um pouco de navio negreiro. E que nós, aqui em Anagoas, temos motivos suficientes para entender o que estamos falando. A Serra da Barriga não é só um monumento histórico de uma luta, que parece até que foi uma coisa, assim, bonita. Não. De fuga, de gente que fugia das senzalas, que sofria nas senzalas, e às vezes não conseguiam chegar na Serra da Barriga. Eu estou falando de uma história que no dia 20 vai ser lembrada, mas ela tem que ser lembrada os 12 meses do ano. Como foi construída a nossa história. O tomamento da Serra da Barriga, nós temos participações nacionais, mas nós temos um alagoano que conhece bem essa história, porque ele, além de ter vivido situações da herança cultural, teve que estudar, passou um tempo interno. Alguns, talvez, nem lembram mais da escola do Padre Pinho, lá em Bebedouro, né? Mas os que se lembram, sabem quem estava lá. Não eram brancos, nem filhos de europeus, não. Eram filhos de trabalhadores da zona canavieira. Entre eles, Zezito Araújo, hoje doutor da nossa Universidade Federal de Alagoas, historiador e um dos responsáveis pelo reconhecimento nacional da Serra de Zumbi, em União dos Palmares, a 80 quilômetros da capital de Alagoas. Uma serra ainda de resistência, porque tem lá, acampado indo em volta da serra, algo em torno de 7 mil camponeses, trabalhadores rurais, esperando a reforma agrária. Nós temos aí 15 mil acampados em todo o Estado. O governador Paulo Dantas vem desocupando algumas áreas. Mas nós temos essa dívida histórica. O meu entrevistado de hoje é o professor doutor Zezito Araújo. Eu não vou nem começar, professor, dizendo de como eu sou fã do senhor, de dar honra em poder entrevistá-lo nesse mês e sempre, ou fora desse mês, em qualquer momento, é sempre aprender com o senhor. Primeiro, o que é a Serra da Barriga? O senhor, em 1985, junto com o ministro Aloysio Pimenta, fez parte de uma história do tombamento dessa serra, que é o monumento ao preconceito. Porque tudo que foi planejado para lá, de 1985 para cá, ainda não saiu do papel. O que é a Serra da Barriga? Olha, a Serra da Barriga, Arnaldo, primeiro, boa tarde a você e todos os telespectadores da TV Mar. Boa tarde, boa noite e bom dia, porque esse programa vai ser reprisado. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que nos assistem, não é? Veja, a Serra da Barriga é a história do Brasil colônia com outros olhares. Mas essa narrativa que você fez acerca da Serra da Barriga e da população negra, nós, negros e negras, nós celebramos o 20 de novembro desde que nós nascemos. Verdade. As pessoas acham que nós, negros e negras, só pensamos no 20 de novembro nesse período. O 20 de novembro, para nós, é o marco da liberdade a cada dia. O que é que acontece é o inverso. A sociedade brasileira, principalmente a grande mídia, ela só percebe nós, negros, talvez nessa data. Que é até natural da grande mídia centrar quando existe uma efeméride dessa. Mas para nós, negros, pelo contrário. Nós temos a marca do que você falou anteriormente, o camburão... É um pouco do navio negreiro. É um pouco do navio negreiro. E a nossa pele é esse navio negreiro para essa sociedade racista e discriminatória. E a gente vê que o problema até do Vinícius Júnior, um jogador lá da Europa, que saiu daqui do Brasil e foi jogar lá, que o problema não é só nacional. Não, pelo contrário. Então, a Serra da Barriga, ela agrega todos esses ideais de liberdade para nós. Inclusive, eu não uso muito mais o termo fuga. Eu não vejo que em Palmares se estabeleceu lá negros e negras fujonas. Que já era um termo preconceituoso da época. Preconceituoso. Estabeleciam-se lá homens e mulheres que sempre buscaram a liberdade. Aliás, que sempre tiveram na liberdade a vida, né? A vida, lógico. Então, e essa liberdade, por incrível que pareça, Arnaldo, ela foi forjada e construída, sabe aonde? Ao lado da Casa Grande, na Senzala, quando a Quatune, juntamente com outras mulheres e liderança, elas organizaram os ideais de liberdade para ir para a Serra da Barriga. Então, a Serra da Barriga, para nós, é o maior símbolo da liberdade, não só para a população negra. Hoje, já é o símbolo da liberdade para o povo brasileiro, para o Mercosul. E hoje, a nova direção da Fundação Cultural Palmares já está fazendo o planejamento para ser patrimônio cultural da humanidade. Muito interessante isso. Inclusive, o João Jorge, nós já estamos trabalhando com isso. Vamos realizar... Quer dizer, vivemos aí quatro anos de que nós tivemos um presidente da Fundação Palmares que não reconhecia a Serra. Ele não reconhecia. Agora, o novo presidente... Não conhecia a luta, né? Não, não. Zumbi, para ele, não existiu. Não existia. Então, nós estamos retomando a Serra da Barriga. Infelizmente, a gente tem que retomar sempre as nossas lutas. E ela representa tudo isso para nós negros e negros. Como é que... Eu vou fazer uma pergunta que muita gente, eu acho, que nós temos dentro do nosso público, dentro da nossa sociedade, diversos segmentos de forma de pensamento. Como é que o senhor, que tem uma intimidade com o reconhecimento da história da barriga como um patrimônio de consciência, como é que o senhor viu um cidadão preto que não reconhecia essa história? Olha, muitas das vezes, Arnaldo... O senhor desculpe assim a expressão. Mas é isso mesmo. Muitas das vezes, Arnaldo, principalmente para nós negros, nós queremos incorporar à pessoa negra determinados procedimentos e comportamentos da sociedade brasileira. Eu sei... Pergunto aonde você está dirigindo, mas eu vou fazer uma para mim. Por exemplo, as pessoas acham que eu sou sambista. Por eu ser um negro, eu tenho por obrigação de ser um bom sambista. E, Arnaldo, às vezes, você está com a roupa do seu povo, da sua cor... É, às vezes, pensa que eu sou da religião de matriz africana. Não. Você tem na religião de matriz africana pessoas negras e pessoas brancas. Só que a matriz desta religião é africana. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos um gestor que dirigiu a Fundação Cultural Palmares, que ele... Não era a pele que definia se ele era negro ou não, o que definia ele era a sua forma de pensar. Porque não reconhecia aquele momento da história do século XVII, século XVIII. Mas ele, como todo brasileiro e brasileira, Arnaldo, é resultado dessa educação excludente, dessa educação que silenciou sempre a história da Serra da Barriga. A Serra da Barriga, Arnaldo, é algo que começou a ser discutido e reescrita a partir de 1980, quando nós, juntamente com Abdias Nascimento, com Joel Rufino, com Lélia Gonzalez, com toda... Dulce Pereira, Vanda Menezes, Fátima Viana, essas alagoanas e esses alagoanos, iniciaram o trabalho aqui em Alagoas. E para que nós convergemos... Em 1985 foi tombada, né? Foi tombada. Pelo ministro Luiz Pimenta. Começou a ter uma outra dimensão da Serra da Barriga e os movimentos negros iniciaram um processo de peregrinação para a Serra da Barriga. Começou a enxergar a Serra da Barriga, um espaço, não só a Serra em si, mas toda a Chora do Quilombo dos Palmares, como uma sociedade que esse país nunca teve uma experiência. Mesmo no período colonial, este território, que ia do Cabo de Santo Agostinho, a cidade de Penedo, que era 14.280 quilômetros quadrados, você tinha uma sociedade livre, produtiva, que você tinha várias formas de organização social, que até hoje a nossa história, a nossa geografia, a nossa sociologia, a filosofia não explora. Porque foi Palmares. Então, Palmares ainda... A primeira república. A primeira república. Porque Palmares ainda está para ser estudada, analisada. Porque o que Palmares nos ensina, pelos livros tradicionais, é que ali você tinha negros sujões, que não eram negros sujões, contra os colonizadores. Então, era um eterno combate. Você não passa mais de um século em eterno combate. Nós tivemos, Arnaldo, ali em Palmares, as primeiras experiências de diplomacia no Brasil. E eu não estou negando. Os próprios livros tradicionais dizem, e está lá escrito pelo colonizador, em 1678, a coroa portuguesa, pelo seu representante do governo da província de Pernambuco, recebeu os liderados deles, os filhos de Gangazuma, para negociar pares. Você só negocia quando você reconhece os pares. E que tem alguém em condições de negociar. E, independente disso, muitos pares já tinham vindo a Palmares para negociar. Você dá a Palmares uma outra dimensão. De Estado. De Estado. Esse Estado colonizador, opressor, latifundiário, reconhecia aquela sociedade que tinha a terra como um bem coletivo. Que o que se produzia era dividido com todos e com todas. Então, isso que é importante para nós entendermos a história do quilômetro dos Palmares. E essa história, essa história, eu tenho que... Porque, entrevistar você, eu tenho 30 minutos, eu quero aproveitar o máximo, Zezito. Professor Zezito Araújo, doutor da nossa Universidade Federal de Alagoas, e um dos que trabalhou pelo tombamento da Serra da Barriga, pelo Ministério da Cultura, em 1985. Professor Zezito, essa história, como a gente está conversando aqui, que muita gente está vendo, e alguns conhecem, e outros estão conhecendo a partir de agora, já é contada? Como deve ser contada nas escolas, inclusive de União dos Palmares? Infelizmente, não, Arnaldo. Agora, eu sou professor de História, eu sou também professor da Rede Pública, a Secretaria de Educação, inclusive, o ano passado, eu escrevi um livro, Quilômetro dos Palmares, Negociações e Conflitos. Muito interessante. Já contando essa... Contando esse viés, e as escolas da Rede Pública estão tendo essa oportunidade. Nós fomos... De inseri-lo ali, crianças e adolescentes. E não só na perspectiva da história. O Estado está fazendo um trabalho efetivo, através da gerência da diversidade, e nós estamos trabalhando, fazendo essa nova rejeitura do Quilômetro dos Palmares. E o que está acontecendo de positivo, Arnaldo? Os professores de literatura, os professores de sociologia, os professores de química, de física, a partir deste livro, estão fazendo um grande trabalho sobre a questão da história do Quilômetro dos Palmares. Você está falando professor do ensino médio. Do ensino médio, do ensino básico de Alagoas. Também da Rede Municipal, também está fazendo isso. Aqui mesmo em Maceió, eu estive a semana passada na escola do Hélio da Câmara, ali no Feitor, está fazendo um trabalho desse, que eu estou lhe relatando. No interior também eu estou fazendo. Então, hoje, os professores estão trabalhando a história do Quilômetro dos Palmares com outros olharos, com outros viés. Quer dizer, isso é uma novidade para a história de Alagoas e para o estudante de Alagoas. E se multiplicar, porque esses estudantes amanhã serão doutores ou estarão em outros locais e vão poder recontar essa história país afora. Lógico, mas nós não estamos só fazendo isso. A proposta nossa, juntamente com outra gerência, é nós implantarmos na proposta curricular do Estado essa temática específica do Quilômetro dos Palmares. É a nossa identidade histórica. Você está falando do Estado brasileiro, não o Estado só de Alagoas. Não, o nosso propósito é que o nosso Estado de Alagoas, então a nossa secretária Rosiane tem esse propósito também para nós implantarmos, porque a nossa identidade histórica é a identidade quilombola. Então, para que essa identidade seja construída, nós teremos que passar por todos esses percalços positivos que a história nos trouxe, que a história nos legou. Agora, como você disse, nós estamos, eu vou usar uma expressão sua, nós estamos retomando a Serra da Barriga. Nós estamos constantemente, nós temos que retomar a Serra da Barriga. Historicamente, e nós passamos quatro anos de negação da história. De negação da história. Não estou falando nenhum exagero, estava na mídia nacional e as declarações, algumas delas, que eu, Arnaldo, cidadão, jornalista, considero como absurda, porque é a minha história, é a minha vida. Eu sou filho de negros, de portugueses, uma portuguesa e um baiano. Então, a minha história está ali, está ali, no meu sangue. Essa retomada se dá de que forma, a partir de agora, e nesse 20 de novembro? Nós vamos ter marcos referenciais? Olha, nós seremos sim. Interessante... Porque não é só aquela festa do 20 de novembro, né? Não, nós temos três eventos que vão marcar o evento do 20 de novembro esse ano aqui em Alagoas. Nós temos o COPEN. É o Congresso? É o Congresso de Pesquisadores Negros, agora, que vai começar no dia 11. É nacional, regional? É regional, mas esse está sendo nacional, porque tudo que acontece em Alagoas, o Brasil vem exterior. Mas tem pessoas, inclusive... Congresso Nacional? De pesquisadores e pesquisadoras negras. Esse pesquisador de área específica ou de múltiplo... Todas as áreas de conhecimento. Todas as áreas. Nós temos pessoas que até nos Estados Unidos participaram desse congresso. Muito interessante. Quem está... Aonde e como? Esse congresso, ele começa no dia 11, inclusive eu estarei na mesa de abertura tratando da questão da Serra da Barriga. Porque uma das discussões... E vai ser aonde? A abertura será no IFAO e haverá evento no IFAO. IFAO, Instituto Federal de Educação em Maceió? Em Maceió e no campus lá da Universidade do Notabuleiro. A C. Simões. É, da Universidade Federal de Alagoas, lá em cima do Notabuleiro. Então... Em Maceió. Em Maceió. Então nós teremos esse evento. Nós teremos também a Fundação Cultural Palmares no dia 19 vai fazer um seminário com especialistas. Voltando aqui ao congresso, é um dia só? Não, o congresso será do dia 11 ao dia 15 de novembro. Pronto. E o segundo evento? O segundo evento será no dia 19 e nós estamos definindo o local que vai discutir especificamente que proposta muitos especialistas e cientistas vão propor para Palmares executar para a Serra da Barriga. É um conclave mais fechado. Serão 19 convidados e pesquisadores de várias universidades e também militantes do movimento negro que nós iremos pensar políticas públicas voltadas para a Serra da Barriga para Palmares. Para o município de União dos Palmares. Para a Serra da Barriga e evidentemente o município de União dos Palmares. Sim. E depois nós teremos o encontro das mulheres negras aqui que acontecerá lá na UAB também no dia de... É encontro nacional ou local? Nacional. Encontro das mulheres negras? Negras que acontecerá lá na UAB lá... Aqui no bairro de Jacarecica em Maceió. Em Maceió. Também vai ser 18, 19 e 20. E haverá aquele que todo mundo conhece. Que é o 20 de novembro. Não, ainda tem outro. O qual é? Vamos subir a Serra da Barriga. Ah! Como é que... Vamos lembrar aqui como é que é o Vamos Subir a Serra da Barriga. O Vamos Subir a Serra, gente, é um evento que mescla discussões políticas, mescla mercado de trabalho. É uma semana também. Então, nós teremos discussões políticas, acadêmicas, culturais. Então, e acontece na Praça Multievento aqui na País do Saara. Então, o Alagoano e a Alagoana terão a possibilidade de curtir, de aproveitar os aspectos culturais, como também os aspectos políticos, histórico, da realidade da população negra brasileira, com especialistas em várias áreas. É bem interessante. Agora, o governo federal agora reconhece a Serra da Barriga, vai mandar, voltar a mandar seus representantes? temos políticas já no governo Lula para a nossa Serra da Barriga? Olha, está garantido a ministra, pelo menos isso que a Palmares falou, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, esperamos que o Silvio de Almeida também venha e a Aniele, a irmã da, a ministra da Igualdade Racial. Então, a previsão é que eles estejam aqui nessa data. E nós estamos falando de poder... Isso no 20 de novembro, a proposta, pelo menos que a Palmares está trabalhando, que virão assistir. A gente sabe isso vai depender da agenda deles. Quer dizer, com a presença desse ministro, evidentemente que virão algum programa para eles assinarem na Serra. Uma das coisas que serão assinadas na Serra será muitas comunidades que serão certificadas. Inclusive de Alagoas, nós teremos a comunidade de Balde lá de Iapi, que será certificada aqui. Países africanos? Países africanos também. Com certeza, Angola virá. Por que eu estou falando Angola? Um dos nossos trabalhos, Arnaldo, a nossa cultura alagoana é uma cultura angolana. Olha, que interessante. Isso que as pessoas desconhecem. Quer dizer que a nossa história preta é de Angola. Preta é de Angola, mas não é só de Angola, é de um determinado povo, dois, mas principalmente o povo ambundo e o povo avimundo. Mas eu falo muito mais do povo ambundo pelas inscrições historiográficas. A nossa história é essa. O que elementos nós temos de visibilidade e o que possa haver essa identificação? Nenhuma. Então, nós já queremos iniciar também, e essa proposta nós já levamos, inclusive, para a Secretaria de Cultura, para nós criarmos aqui a sala do povo ambundo. A sala não, a casa do povo ambundo aqui em Alagoas. A história do quilômetro dos Palmares começou com o povo ambundo. E quem era esse povo ambundo? Os Jagas e os Mangalas, que organizaram o quilômetro dos Palmares, o maior símbolo de resistência e liberdade das Américas. E a gente não tem um elemento que você chegue e observe essa riqueza de cultura, de desenvolvimento tecnológico. Porque quando eu estou falando de desenvolvimento tecnológico, eu estou falando, Arnaldo, de desenvolvimento tecnológico de ponta naquela época. Quem era que sabia plantar cana-de-açúcar? Quem era que sabia trabalhar a ferramenta para produzir o açúcar? Exatamente. Eram os brancos? Não eram. Eram os escravizados, mesmo nessa condição de escravizar, produzindo tudo isso. Você tem um acervo histórico aqui para mostrar essa riqueza, dessa sabedoria, dessa tecnologia. E não mostrar os grilhões, né? Isso mostra os grilhões, gente. Então, nós já levamos essa proposta para a Secretaria de Cultura, Ela disse que vai trabalhar junto ao governador. Eu espero que isso se consolide agora. Inclusive, o IFAM também, nós vamos colocar o IFAM no circuito para que possamos criar um acervo, uma Casa de Cultura angolana aqui, falando de todo esse acervo do povo uvibundo que estabeleceu e produziu riqueza, sabedoria e civilização aqui em Alagoas. Entrevistar o professor Zezito, o cara já me gritou ali que eu tenho 10 minutos. Você já entende meu desespero porque ele tem muita coisa para falar para a gente, para a gente aprender, para a gente ter a satisfação de estar com conhecimento aqui na nossa frente e é um conhecimento de uma luta para que a gente saiba o que de fato realmente aconteceu em Alagoas e o que é a nossa série, esse patrimônio, que não é um patrimônio só de Alagoas nem do país, é como você diz, é um patrimônio da América do Sul. Por que, professor? Olha, porque recentemente o Mercosul, o Mercosul, ele reconheceu a Serra da Barriga como patrimônio cultural das Américas, porque a proposta de Zumbi dos Palmares, a proposta de Ganga Zumba e a proposta de Aquatuna está de acordo com toda a luta do povo negro da América Latina. Sim. Evidentemente que o da América do Norte não entrou porque foi vinculado muito mais à América Latina, porque o sofrimento, a luta, a produção de riqueza, as heranças culturais que esse povo deixou foi similar em todos os países. Peru, E chegaram também pelo navio negreiro. E chegaram pelo navio negreiro. Mas, e quando eu digo a você chegaram pelo navio negreiro, as pessoas só pensam na condição do sofrimento. Mas os navios negreiros vieram a sabedoria, vieram os conhecimentos, vieram as medicinas. Escondida? Escondida. Aqui, né? Aqui é tanto que produziu riqueza para as Américas. Quando você vê a beleza na Venezuela, na Colômbia, aqueles prédios, aqui no Brasil, em Ouro Preto, não é? É aqui em Penedo. Quem foi que construiu essa arquitetura? O maior exemplo nosso... Tinha que saber ler aqueles projetos, né? Tinha que saber ler. Porque eu digo ler... Mas não é só a leitura da escrita, não. É só a capacidade de construção. Foram esses homens, essas mulheres, mesmo na condição de escravizar. Agora, professor, ele já me apontou ali que eu tenho mais cinco minutos. Ele está me dando mais cinco minutos. Eu quero lhe perguntar uma coisa. As pessoas que queiram participar, primeiro que não há limite nem de cor, nem de rádio. Está aberto para todos? Todos. Grátis? Todos esses eventos? Todos esses eventos. O Congresso... Vamos repetir. O Congresso... O Congresso, o 4 Copene... Não, esse aí já houve inscrições, né? Já houve inscrição. Tem algum... Por exemplo, na abertura, que vai acontecer agora no dia 11, aqui no IFAO, aqui no Poço, é aberto o povo. Todo mundo pode ir lá para acompanhar a abertura e lutar para ocupar um espaçozinho lá. Mas o resto são... Houve inscrições, já com antecedência, e as pessoas vão ter que achar para entrar na sala... Então, nós temos o Congresso de pesquisadores... Pesquisadoras negras. Negras. Que vai ser no período de... De 11 a 15 de novembro. O segundo evento. O segundo evento vai ser Subindo a Serra. Esse é aberto. o ato todo mundo. De 11? Não, o segundo a Serra, eu não tenho... Eu sei que vai até o dia 16. Mas vai ser divulgado naquela imprensa. É aberto a imprensa. Está aberto a imprensa. Todos têm acesso. Todos têm acesso. E as mulheres negras, também, que acontece lá na UAB, já carece. Aberto também. Aberto também. O horário de funcionamento, você se recorda? Normalmente, é pelo dia. É no primeiro e no segundo horário. E o outro que é fechado, que é organizado pela Fundação Cultural Pomares, e esse realmente só para um grupo de pesquisadores. As comemorações da Serra da Barriga do dia 20 de novembro, normalmente, elas começam no dia 19, na noite, né? Não. Vai ser no dia 10? A partir do dia 10, você já tem evento. Já tem acesso à Serra da Barriga. Peregrinação? Já está aberta. As pessoas podem estar... Aliás, a Serra da Barriga sempre foi aberta. De 8 da manhã até às 17 horas. Sempre foi aberta ao público. Olha, eu estive lá algumas vezes esse ano, no ano passado, e vi que está tendo um público, já está no roteiro turístico, né? A Alagoa está na moda no país. Mas, em 1985, eu estava também na Serra da Barriga e fazendo uma matéria para uma antiga tribuna lá de 1985. Essa tribuna não existe mais, que era do falecido Teotônio Villela Pai e um conjunto de políticos daquela época. E me lembro que naquela ocasião o senhor, o ministro Aluísio Pimenta, falaram de um sonho de construir ali um parque memorial, um centro de documentações da luta pela liberdade nas Américas, não limitava a América do Sul, ou também hotéis lá no topo da serra para pesquisadores. Isso não evoluiu? Há chance de evoluir? Não evoluiu. Infelizmente, Arnaldo, eu estava à frente desse projeto, inclusive, quando iniciamos os estudos para o tombamento da serra e posterior os estudos arqueológicos, o objetivo era tornar isso, mas se inviabilizou por questões financeiras e pelo racismo institucional. Não tem dinheiro para um projeto que vai abrir a cabeça das pessoas. Que vai abrir a cabeça. As pessoas pensam a serra simplesmente na perspectiva do turismo pelo turismo. E contar uma historinha, né? Contar uma historinha e folclorizar as pessoas, pintar elas de preto e branco. O nosso propósito não é esse, porque o objetivo de Aquatune, de Ganga Azul, e dos Unidos Palmares foram outros. E o objetivo de construir esse centro de referência lá é para contar a história do passado, a história do presente e o nosso futuro. O objetivo é esse. Mas nós não descansamos. Inclusive, essa discussão que nós teremos no dia 19 vai passar por isso que você está falando. É tentar retomar esse propósito e com a presença desse ministro, dos ministros e das ministras aqui. E com o presidente da Palmares, João Jorge, nós vamos entregar esse pré-projeto para que ele viabilize junto do Ministério da Cultura. Eu também vou fazer com você. Acabou. Mas eu acho que o mais legal... Sempre eu conto histórias, sempre ao longo desses anos, desde 80, eu venho escrevendo sobre Serra da Barriga, mas pela primeira vez eu não estou contando a história dos grilhões. Eu estou contando a história da ciência, da arquitetura, da inteligência, da medicina, de tudo que representou a Serra da Barriga que a gente ainda não viu, não conhece e talvez agora a gente aprenda alguma coisa pós-pandemia que a gente retoma a vida com outro sabor. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Arnaldo, a nossa história foi silenciada, mas nós estamos recontando ela. nós estamos recontando porque essa é a verdadeira história do Brasil, essa é a verdadeira história da população negra brasileira. O que eu achei também muito legal foi a retomada da Serra da Barriga depois de quatro anos sendo negado. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos os telespectadores e você por ter dado essa oportunidade mais uma vez de falarmos sobre a nossa história. Muito obrigado. Obrigado.